Olá, eu sou o Léo. Estamos na semana especial de cabelos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre este produto da Scala, que é de óleo de coco. E, gente, não costumo resenhar nada de cabelo. Aqui eu vou falar o que eu acho do produto, contar um pouquinho dele pra vocês e como que ele se deu comigo, assim, tá bom? Não sou especialista em cabelos, tem vários canais que são especialistas em cabelos, mas eu senti uma necessidade de trazer produtos legais, produtos que eu gosto e falar um pouquinho deles aqui com vocês. Então, se vocês gostam da forma que eu abordo as coisas nos vídeos, da forma que eu explico, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta o que você quer que eu resenhe, gente. Eu não preciso resenhar só skincare, não, mas eu posso resenhar tudo de beleza, assim. E eu decidi fazer uma série especial de produtos de cabelo. Espero que vocês gostem, então bora lá, gente. Tá, deixa eu contar pra vocês a minha relação com este produto, né? É o seguinte, produtos caros não dão certo pro meu cabelo, não sei porquê, mas eu testei vários produtos da Vela, da Gliton, da Olenca. E, gente, parece que meu cabelo fica muito pesado, parece que eles zerar tão tanto que meu cabelo fica pesado e eu não curto o resultado. E aí, eu já ouvi muitas pessoas falarem muito bem destes cremes de potão, creme de tratamento da escala. Só que, gente, existe um preconceito muito grande e é um preconceito que eu ainda tenho. É uma coisa, assim, que eu estou quebrando, gravando vídeo aqui pra vocês, testando produtos de skincare e também testando produtos de cabelo. O que acontece? Eu corto meu cabelo com a mesma pessoa no mesmo salão há mais de cinco anos. Eu faço progressiva na minha franja, só nessa parte aqui. Por quê? Porque aqui, gente, meu cabelo é desigual. O meu cabelo é bem liso, mas só em algumas partes aqui da frente, ele não é liso. Isso me incomoda um pouco. Então, eu faço progressiva só nessa parte. E aí, que o meu cabeleireiro me falou que o melhor shampoo pra cuidar dos meus cabelos, pra manter a progressiva, pra meu cabelo não ficar danificado, continuar com esse aspecto natural, bonito, que eu gosto, era o shampoo neutro da Palmolive. Que, no caso, é esse daqui. Ele me explicou que desses produtos pra cabelo que são neutros, essa fórmula é a mais limpa e a que menos vai agredir o meu cabelo. E, gente, é verdade, esse é um produto que eu uso ele, também já deve ter uns cinco anos. Ele reformulou agora, em 2022, a identidade visual. E eu amo, eu indico pra todo mundo, é um produto que eu adoro. Eu só usava ele, eu não usava condicionador nenhum. Vez ou outra, eu fazia uma hidrataçãozinha. E aí, que eu fui no mercado, bati o olho nesse produtinho aqui. Lembrei de gente falar que é bom. Pensei um pouco, falei, Ah, gente, eu não posso ter preconceito com produto de mercado. Porque tem produto que é muito bom, meu shampoo é muito legal. Por que não testar? Gente, porque esse produto aqui, pasmem, ele vem 100 gramas, que é... 100 gramas não, 1.000 gramas. Que é 1 quilo de produto, gente. E custou R$8,99. Falei, ah, se for ruim, gastei só R$9. Gente, eu usei e foi um babado. Gente, que produto bom. Eu passei no meu cabelo, eu passei como um condicionador mesmo. Não deixei os 3 minutos que ele pede. O cabelo ficou liso, macio, sedoso. Uma maravilha. Meu namorado usou, o cabelo dele ficou incrível. E, gente, ele se tornou, então, assim, o melhor produto de tratamento que eu já usei no meu cabelo. Porque o cabelo fica leve, hidratado, macio, não fica aquela coisa pesada, escorrida, que eu não gosto. E o cabelo nem fica mais oleoso, porque, geralmente, homens ou pessoas de cabelo curto tem problema com condicionador, né? Quem tem o cabelo liso, tem o cabelo curto, geralmente o cabelo fica oleoso com muita facilidade. Principalmente quando a gente passa cremes ou condicionadores. E não aconteceu com esse daqui. Então, gente, eu vou falar bem rapidinho. Só explicar pra vocês o que ele tem e o que ele não tem. Desculpa a enrolação, mas eu queria muito contar a minha relação com ele, tá? Ele é um produto de óleo de coco. Óleo de coco é um óleo muito legal pro cabelo, pra pele, já já olhei as propriedades. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que eu preciso falar. Ele é um produto 100% vegano. Inclusive, a marca Scala é uma marca vegana. Que significa que todos os produtos deles não têm nada de origem animal. E, além disso, eles não realizam teste em animais. O que é, assim, super bacana, gente. Pra uma marca barata, sabe? E a gente olha marcas enormes, que custam rios de dinheiro, que testam animais, que não são veganos, gente. Bora, bora investir em pesquisa, gente. Vamos melhorar esses produtos, né? E, ainda, a gente olha um produto liberado. Descobri, assim, pesquisando sobre cabelos, que produtos liberados são esses produtos livres de componentes que eu já falo que se querem 5 minutos. Que são os petrolatos, os parabenos, os sulfatos. E essas outras categorias de produtos que agridem o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, a longo prazo, né? Então, achei isso surreal de bom. A escala é uma marca que eu vou ficar mais de olho. É uma marca que é muito fácil de encontrar. Tem em todos os mercados, basicamente. É muito barata e ainda é vegana. Amei. Super indico. Este produto é apenas um produto de uma linha completa. E ela foi formulada especialmente pra quem busca um aliado para todos os dias, né? O óleo de coco que eu falei que ia contar pra vocês, ele penetra profundamente nas cutículas do fio. E promove um resultado perfeito aos fios danificados, deixando brilhante e macio. E é verdade, gente. É o que eu sinto. Meu cabelo não é danificado, não. Mas ele deixa o meu cabelo muito mais bonito. E aqui fala que ele é ideal pra cabelos secos e armados. Mas eu sei que todos os produtos da escala da make certam em todos os tipos de cabelo. Mas é claro que a gente tem que usar o produto certo pra cada cabelo, né? E, gente, forma de usar, assim, super de boa. Fala que pode ser utilizado com substituição ao condicionador. Fala pra aplicar os cabelos lavados, massageando mecha por mecha, por todo o comprimento dos fios. Ó, se a gente quiser usar ele como um creme de tratamento, a gente deixa ele agir no cabelo com 3 minutos. Ou a gente coloca numa touca por 15 minutos, né? A gente pode usar ele como pré-xampu, ó. Com cabelo sem lavar, de vida, mecha por mecha, aplique, enluve os fios, deixa não agir. Enxágue e prossiga lavando com shampoo e condicionador. E aqui também tem indicação para usá-lo como um co-wash. O co-wash é uma técnica que lava o cabelo com condicionador livre de petrolatos. E de quê? Petrolatos e óleos minerais. Então ele é muito bom pra quem tá com o cabelo, assim, bem, né, danificado. Porque isso vai ajudar a danificar menos. E daí aqui fala que nessa técnica, que esse produto conta com agentes emolientes, são capazes de promover limpeza aos fios, indicados para cabelos sensibilizados por químicas e estruturas, né? E aí fala pra usar cabelo completamente molhado, colocar uma pequena quantidade na palma das mãos, e distribuir por todo o couro cabeludo. Massageir suavemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos, como se fosse um shampoo convencional. Ó, enxago e a seguir adiciona a quantidade de produto no comprimento e as pontas. Desembarazes, cuidadosamento dos cabelos com o auxílio dos dedos e enxago. E feito a operação, somente sentir necessidade de uma maior limpeza do couro cabeludo. Gente, vocês viram tanto que esse produto é versátil? Eu gostei muito, gente. Nunca vi uma versatilidade tão grande, assim, em produtos caros. Tipo essas marcas Orial, Ovel, Aniton, Molenka, que são essas marcas mais famosas de tratamento capilar, né? A embalagem, uma embalagem barata. As embalagens produtos escala, gente, é mais ou menos isso daqui. Não é embalagem feia, não. Eu só acho que, gente, eu e meu namorado, a gente vai levar dois anos pra gastar isso tudo. Mas é uma embalagem funcional, gente. Pra R$8,00 esse aqui tá passando de bom, tá? Só indico que você tem uma colherzinha pra pegar aqui dentro pra não contaminar o produto com a mão, tá? Textura. É um creminho mesmo. Esbranquiçado, mais ralinho. E o perfuminho dele, gente, é um perfume bem levinho, mas é muito cheiroso, assim. É muito bom. É muito leve. É um leve cheirinho de coco. E o cabelo fica super, super cheirosinho, mas é um cheiro que não é forte e que eu gosto bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado desse tema. Vai ter mais um ou dois vídeos aqui falando de produtos de cabelo essa semana. E eu espero que vocês gostem, né, gente? Me conta aqui se vocês gostaram. Se não gostaram, me perdoem. Tchau.